A faça não vale nada Qual que é a faça organizada Tem que ter mulher pra gente Pra um que gastar dinheiro E de outra vida é mais brilho Certo assim mulher é fria Mas por mulher fica aqui Mulher linda e atraente Do olhar encantador Mulher talor ou marina Pode ser de qualquer cor Mulher é quem faz o homem Por ela morrer de amor Não sabendo que o criador Fez tudo com perfeição Fez o globo universal Fez tudo por divisão Mas a mulher para o homem Foi a melhor invenção Pra quem não sente paixão Esse curso eu tô dando Cori por namor e eu me No peito, meu filho, meu filho Que a minha vida se dá pra briga E nunca gostei, amiga Que a minha vida se sorda Eu vou pe codes Uh, 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 e... E nunca doido Ou você... Seu amigo, vamos cagar uma bola lá. Vamos comprar uma gata aqui, vamos pegar uma gata, uma bola, não tem ninguém cantar mais perto, vamos dar uma boa aí.